Olá, meus amigos da TV Polo, aqui estamos nós com mais um Ditado Popular. Aliás, hoje nós vamos falar de um que é conhecido por todos vocês. Quem nunca ouviu dizer ou quem nunca falou o seguinte, quem não tem cão, caça com gato. Certo? Errado! A frase correta é quem não tem cão, caça como gato, ou seja, caça sozinho. Por acaso você já viu essa espécie de felino caçar com alguém? Você já viu, por exemplo, alguém levar um gato para caçar? Não, o gato sempre caça sozinho. É diferente de outros felinos, como, por exemplo, o leão, o guepardo, que é o animal terrestre mais rápido do mundo, as onças. Geralmente elas caçam, às vezes com duas ou três, enfim, mas o gato sempre caçou sozinho. E você que não tem cão, quando você vai caçar, você leva o gato? Claro que não. Você faz o quê? Você vai sozinho. Então a frase correta é quem não tem cão, caça como gato, caça sozinho. Essa é uma das versões que os historiadores falaram. Agora existe outra também que é bem interessante. Numa fazenda lá no interior de Minas Gerais, há muitos e muitos, muitos anos atrás, um fazendeiro morava sozinho, porque as suas duas filhas foram para os Estados Unidos, a outra para a França, se formaram e a esposa dele faleceu. Ele acabou ficando sozinho na sua fazenda. Só que ele ficou sozinho, literalmente, não queria companhia de ninguém, inclusive para pescar, para ir ao centro da cidade, para ir caçar. Então quando ele ia, ele ia fazer o quê? Ele ia sozinho. Ele não tinha cão, ele não tinha passarinho, ele não tinha nada. Ele sempre ia caçar sozinho, assim como o gato. Por isso que os historiadores criaram, inventaram esse ditado popular. Quem não tem cão, caça como gato. Ou seja, eu não tenho cão, então se eu for caçar, eu vou caçar sozinho. O gato é a mesma coisa, ele sempre vai caçar sozinho. Ditados populares, só aqui na TV Polo. Um abraço, gente. Valeu. Até a próxima.